E aí galera, Fabinho de VJ para mais um De Olho na Night, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Eu me encontro em Terra Vermelha, na nova escola de samba, Império Vermelho. E esse vídeo é para mostrar para vocês como que nasceu essa escola. Eu estou com o Michael, que é diretor de publicação da escola, que vai estar contando um pouquinho para a gente. Bom, o Michael, fala um pouquinho para a galera que está assistindo, quando que nasceu a Império, que é recente, é nova, Império Vermelho, e qual a pretensão de vocês, né? Se vocês vão estar se unindo a FECAPES, como que funciona tudo isso? Olha só, esse projeto da escola de samba, ele surgiu através de uma brincadeira, uma brincadeira de amigos. Pensamos muito na possibilidade de ter uma escola de samba dentro da região, entendeu? Que a região de Terra Vermelha, a região 5, é muito grande. Então nós pensamos, pô, se eles lá em Vila Velha podem ter uma escola de samba, por que não nós podemos ter uma também? Então, gente, nós criamos esse projeto, criamos vários outros projetos atrás desse, bateria para as crianças, a região 5 é muito grande, gente. Nós viemos aqui trazer cultura para o nosso povo, cultura para a região, entendeu? Trazer muitas coisas, passista, bateria, trazer várias coisas, gente. Esse projeto é muito bacana, a inauguração é hoje, dia 14 de abril, a inauguração da primeira escola da região. Então, gente, agora em Vila Velha são três escolas, Mug, Santor 4 e Império Vermelho. A Império, ela foi fundada recentemente, né? Foi o quê? Dezembro do ano passado? Isso, esse pensamento está desde dezembro do ano passado, entendeu? Nós pensamos, nós botamos em prática esse ano, ano passado nós pensamos, botamos em prática esse ano, botamos tudo para funcionar esse ano. E está tudo fluindo, está todo mundo a nosso favor, a população toda abraçou, e não tem como agradecer, pois é melhor que isso. Quanto tempo que vocês acham que vocês precisam para estar estruturados, em questão de ter todos os segmentos da escola, né? Não é necessário a porta-bandeira, a bateria, enfim. Olha só, está tudo muito corrido, mas do jeito que está tudo andando certo, tudo andando certo, até o final desse ano, a Império Vermelho está toda estruturada. É o que nós queremos, que a Império Vermelho esteja toda estruturada, para o ano que vem nós podemos desfilar. Nós vamos desfilar, no desfile de quinta-feira, entendeu? Tudo certinho, tudo legalizado, documentação tudo certa. Então, é uma nova escola, gente. Nós somos a promessa, né? Nós somos a promessa da região 5. Vocês já entraram em contato, no caso, com a FECAP, para fazer parte do grupo da FECAP? Já, já estamos registrados já na FECAP, entendeu? Confirmação. Tem gente importante aqui hoje, na nossa escola de samba. E é isso, gente. Está fluindo, estou feliz pra caramba. Agradeço a todo esse povo que está aqui, entendeu? Nos apoiando. Agradeço aos comerciantes que nos apoiaram, redichou-se no mercado. E a população toda aprovou, gente. Então, é isso. Não assusta um pouco o fato da FECAP, por exemplo, ter desfilado de manhã, o jaco, o sol rachando, e não ter ninguém na arquibancada pra ser? Não, isso não assusta nós, não. Nós só queremos só o jurado. Se não tiver pouco, nós queremos só o jurado. Nós queremos se pacificar. Nós queremos mudar, entendeu? De categoria. Sair da C, ir pra B, e ir pras grandes, como tá a Mug, como tá a Santoro 4, entendeu? Nós queremos crescer. Nós temos tudo pra crescer. É isso aí. Uma boa sorte pra vocês. O Império de Fátima daqui a pouco vai estar se apresentando a campeã da FECAPS. E boa sorte. E é isso aí. Muito samba pra nós. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí de olho na night. Obrigado a todo mundo novamente da região 5. E é isso aí. Vamos que vamos, região. Galera, Império Vermelho, a primeira escola de samba aqui da região 5. Que, aliás, deixa eu perguntar pra você, o símbolo da escola é um cavalo. Você sabe dizer o porquê da escola de um cavalo? Olha só, eu sou cria da região 5. E a região 5, antigamente, era só carroceiro andando pra lá e pra cá, entendeu? Então essa ideia não fluiu através só de um. Fluiu através de quatro amigos, entendeu? Se juntamos, conversamos com o certinho. E é isso. Não botamos o cavalo na mente. É o cavalo que vai estar na mente. É o cavalo que tá no peito agora aqui, ó. É o cavalo que tá no peito, gente. Isso aí, boa sorte. E boa sorte pra Império Vermelho aí, primeira escola da região 5. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Deixar seu like. Comente aí o que você acha de mais uma escola no Carnaval Capixaba. Como eu sempre digo, estamos de olho. Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Eu sou a mangueira, meu senhor. Não me leve a mão. Pecada não, me quero o Carnaval. Eu sou a mangueira, meu senhor. Não me leve a mão. Pecada não, me quero o Carnaval. Chegou. Chegou a hora de mudar. Pecada não, me quero o Carnaval. Põe a nossa confiência. E a luz da resistência. É pé de mama. Conte ao meu sangue atrás. Carnaval, nossa raça profumeira. Outra hora marginalizado. Já usei mesmo em barato. Pra destilarão, moqueira. Outra hora marginalizado. E eu me senti barato. Pra destilarão, vai. A minha escola é um monte queimba. De capisate, eu tô tão bonito. Me manda a palma, meu irmão. Pegando na lanha. Eu nesta escola, na arte de promesas. Uou! Somos a parte do povo. Ficarei nesse porvão. Carnaval, a ser feliz de novo. Pegando o ponte no meio da noite, não. Uou! Somos a parte do povo. E marcones e guardas. Carnaval, a ser feliz de novo. Pegando o ponte no meio da noite, não. Não, não, não. Vai! Não, não, brinca, não. Pra minha festa, sempre o doeste e perna. Toda emoção. Vou comer porra. Galera, eu tô com o Maço. Vice-Presidente da Império Vermelho. E fala um pouquinho da escola pra gente. Bom, a escola vem pra tá agregando Carnaval de Vila Velha. Será a terceira escola de Vila Velha. Confirmada já na Precap. E é isso aí, Fabi. Você pode ver. Primeiro dia. Primeira festa nossa. Com muita felicidade. Com muita tranquilidade. Família tem presente. E é isso que eu tô fazendo. Convidando todo o pessoal de Vila Velha. De Vitória. Venha abraçar a boa irmã de vocês. Venha tá abraçando o Carnaval de Capixaba. Que precisa dessa força das pequenas. Porque não são só as grandes. Tem as pequenininhas também que tá aí. Que gostam do samba de Capixaba. Que amam o Carnaval de Capixaba. E é isso mesmo. Bom, Márcio, em termos, principalmente, das novas escolas, é difícil. Principalmente em termos de apoio, dinheiro público. Como é que vocês vão fazer pra se montar referente a isso? Vocês têm algum apoio, principalmente das empresas privadas? Como é que é isso? Bom, apoio, apoio, a gente não tem exatamente de empresas grandes, de órgãos maiores. Não. A gente é todo mundo unido, todo mundo amigo, que tem força. Mas precisamos, sim, de empresas grandes, de empresários que querem ajudar o Carnaval de Capixaba. Porque isso aqui não é só nosso, é do Espírito Santo. Além de tá fortalecendo uma escola de samba, tá tirando o menino do tráfico de droga, tá tirando a menina da prostituição. Então, porque Carnaval é cultura, Fabinho. Márcio, e em termos de corpo, de escola de samba, o que vocês poderão dizer que a Império tem até o momento? Bom, o formato estrutural da escola, estamos recateando como se fosse uma criança. Tem uma estrutura, tem os nossos carros, tem o nosso povo. Mas aí, quem é de terra vermelha e está assistindo o programa, abraça terra vermelha, abraça região 5. Porque precisa, e muito, da união de vocês, que quem faz o Carnaval é a comunidade. Sem comunidade, sem Carnaval. Bom, então você acha que até o final do ano, por exemplo, vocês conseguem estar com a escola, com todos os segmentos estruturados? É, provavelmente sim. Nós temos uma equipe de direção de Carnaval, que já tem uma mala intensa, quem conhece vai ver no fundo o Suri, o Jetson, que são diretores de escola de samba, que são pessoas que já tem uma bagagem neles, e vem abraçar. Os meninos é meu amigo de infância, graças a Deus eu conheci eles, me abraçaram. Se hoje eu sou do mundo do Carnaval, é graças a ele, graças ao meu pai, e é isso aí. E enredo? Já tem enredo? Já pensaram sobre isso? Mês que vem agora é até o lançamento do nosso enredo, mês agora. Vamos estar organizando o dia. O dia a gente vai estar ver no final de semana, mas o enredo, vai ser um enredo fácil. Irmãos e irmãs a gente não tem o título, mas já está trabalhado, já está bem feito, Carnaval da Império Vermelho 2019. É isso aí, parabéns, boa sorte para vocês. Gente, mais uma informaçãozinha? Qualquer informaçãozinha, só ir lá no nosso site, é essaimperiovermelho.wixsite.com.imperio Só entrar no nosso site, se inscrever, bateria, paciça, vamos ter vários projetos, gente. Então vem, que o negócio está bom. É isso aí, galera, essa é a Império Vermelho, que está chegando no Carnaval Capixaba. Pode deixar os comentários, vão na página deles, principalmente no Facebook, se tiver alguma dúvida. Se você é novo no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se e deixe o seu like. Como eu sempre digo, estamos de olho. Base de escola, galera, esse é o seu like. Eu não sei como é, mas não fica, disse a mim. Ó Deus, meu bebo, que o coração eu vou, onde eu vou, que o coração eu trajo. A gente só estar impressiongres, felicidade me velha, o que vale degravar. Fui num balanço dez voruz, e rumo No marinho, jovel e saudade uses FLFO, onde foi prazer a serrança na cidade, voar, me ponemos cada filhão Fui num balanço dez voruz, e rumo No marinho, jovel e saudade uses FLFO, onde foi prazer a serrança Se eu sinto a martim, voar, me ponemos cada por e cada por não tipsar Fiquei checar, que fantasia Loucura, focores e aventura Sempre estão brincando E a alegria Chega ao Rio de Janeiro Terra do Samba Vamos lá, sué de amor Oh, bem-vindo, dia-a-dia Embalado na magia De pé, por meu pé Oh, é sué de Esplode o coração Meu rapaz, eu Ele é o samba, ele, ele Ele é do meu império Contagem, ele é seu bonito Oh, é sué de